Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o André e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com mais um vídeo aqui, né? Eita caramba, né? Onde a gente vai fazer aqui algumas coisitas, né? Acabei de ganhar aqui um prêmio bacana, eu acho que 70 milhões. Olha só o tanto de prêmio que a gente tá ganhando aqui, né? Acabamos de ganhar 5 mil tickets de invocação premium e a gente vai gastar aqui alguns, galera, nesse vídeo aqui. A gente vai gastar aqui alguns, né? Para a gente fazer o nosso time, né? Que no caso eu quero upar o Danzo, né? Quero deixar o Danzo boladaço, então eu vou precisar fazer algumas invocações, né? E outra coisa, quero dar um recado para vocês. Hoje à noite, acho que 8 horas ou antes, eu vou estar fazendo uma live, galera. Hoje é meu aniversário e algumas pessoas lá do grupo pediram, né? Queriam que eu fizesse uma live. Eu ia fazer no Insta, mas a maioria não me segue no Insta. Então eu decidi fazer no YouTube mesmo. É para a gente trocar uma ideia, conversar. Vou ver se vai ter algum bolinho e aí vocês vão poder ver tudo isso, tá? Nada muito grandioso, até porque eu tentei fazer alguma coisa especial, mas infelizmente o dinheiro não deu. Tive que pagar algumas coisas, tive que comprar um gás. Ih, o gás tá uma facada, meu amigo! Mas eu tive a ajuda das minhas tias, que são minhas vizinhas também. Elas me ajudaram e pelo menos não vai passar em branco, beleza? Então se vocês quiserem participar do meu aniversário online, eu conto com a presença de vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou colocar alguma música aí. Lembrando que eu faço recarga para esse jogo, tá? As recargas são diferentes. É tipo, tu compra o que tu quer. Tu compra item. Ah, tu quer um personagem X? Tu pode ter, cara. Tu pode comprar um personagem 30 estrelas se tu quiser. Isso aqui eu achei muito caro, mas tu pode. Tu pode comprar pedra? Tu pode. Tu pode comprar equipamento? Tu pode. Tu pode comprar personagem 10 estrelas? Tu pode. Tá? Tu pode tudo isso aí, se tu quiser. Então vamos lá. Elementos Summon. Eu estou usando AutoClick aqui, tá? Eu vou diminuir aqui. Né? Vou diminuir aqui. Vou colocar aqui em segundo. Acho que um por segundo, será? É um por segundo. Um clique por segundo. E aí a gente vai fazendo, né? Executar infinitamente. E a gente vai farmar aqui, beleza? Aí eu vou colocar uma musiquinha aí para vocês. Enquanto a gente faz essas farmadas aí. Eu não sei quantos a gente vai fazer. A gente está com 17 mil ali. Vamos ver quanto a gente vai fazer aí em 10 minutinhos, mais ou menos. Ou 5 minutinhos até dar 8, né? Então é isso. Muito obrigado. Espero vocês na live. E é isso. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. E agora a gente seleciona aqui no Again e só clica. E agora é só esperar. E agora é só esperar. Vamos cá. 9 Wes 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 Obrigado. 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 Obrigado.